O livro surgiu que clama do pó Ele errou uma voz, foi feito pra nós Foi dado por um anjo do céu É uma obra grandiosa de Deus Assim é uma voz Clamando do pó Que hoje fala a nós Esses dias tem que há Muita provação sem fim O livro escrito para você e pra mim Um livro surgiu para ajudar Para iluminar o nosso olhar É a luz do Senhor Que vem nos guiar É uma maravilhosa obra É uma luz Que nos conduz Que nos leva a Jesus Esses dias sem fim Muita provação sem fim Muita provação sem fim Muita provação sem fim Muita provação sem fim Um livro escrito para você e pra mim Amém. Amém.